David Copperfield é um grande mágico. Ele conseguiu reverter o espetáculo mágico no planeta. A partir de seus espetáculos na televisão, não existe uma cidade no mundo, um cantinho no mundo, no planeta Terra, que não tenha assistido a um efeito mágico de David Copperfield. Através da mídia e do elemento mais importante nos últimos tempos, que é a televisão, ele conseguiu levar a magia a todos os cantos do mundo. Além disso, além de ser um especialista em mídia mágica, ele é um grande ilusionista e grande mágico. Mas a gente aprende com os bons, não aprende com os ruins. Com os ruins também se aprende o que não se deve fazer. E com os bons, o que devemos fazer. Tiani foi um dos que me ensinaram como fazer melhor. Se isso é ser um professor, ele foi. Tiani, mágico, o nome de Tiani, o circo tem seu nome. É um grande mágico, hoje com 91 anos, mas que na minha juventude foi uma referência muito importante para me motivar a ser um grande ilusionista. E aí E aí E aí